Música Agora que você já tem o seu certificado Remote ID instalado no computador, para acessar alguns tribunais, é necessário ter o aplicativo PJE Office instalado. Neste vídeo, vamos apresentar como fazer o download e configurar o PJE Office. E atenção! Esta configuração não é aplicável para o aplicativo Xodô. Vamos lá? Configuração do Desktop ID no PJE Office Para começar, você precisa realizar o download e a instalação do PJE Office. Pesquise no Google por PJE Office, clique no primeiro link do resultado. Aqui, vamos usar como exemplo o site pje.jus.br. Faça o download da versão correspondente ao sistema operacional do seu computador, Windows ou MacOS. Após o download, abra o arquivo e siga as instruções de instalação. No nosso exemplo, vamos mostrar no sistema Windows. Clique em Avançar até concluir. Assim que concluir a instalação, será necessário configurar o PJE Office para reconhecer o certificado Remote ID. Próximo ao relógio do seu computador, clique na seta e depois, com o botão direito do mouse, sobre o ícone do PJE Office. Selecione a opção Configuração do certificado. Na tela de configuração, clique em PKCS11 e depois no botão Adicionar. Vai aparecer uma janela com as pastas do seu computador. Clique em Este computador e depois em C2 pontos. Abra a pasta Windows, localize e abra a pasta System32. Agora, localize o arquivo desktop ID underline provider.dll. Clique duas vezes para abrir. Após esta configuração, o driver deve aparecer listado na tela do PJE Office. Agora, clique na aba Avançado. Selecione o seu certificado digital e clique em Concluir. Teste de utilização do Remote ID no PJE Office. Para realizar o teste, acesse o site do PJE. Selecione o Estado e o Tribunal que deseja acessar. Aqui, vamos exemplificar com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Clique em Ir ao site e você será direcionado ao site do Tribunal selecionado. Certifique-se que o modo de assinatura está em PJE Office. Clique em Certificado Digital. Será solicitada a senha PIN e o e-token do seu certificado Remote ID. Digite os dados e clique em OK. Aguarde o acesso e será exibida uma tela com seus dados. Com isso, o acesso foi efetuado com sucesso. Importante! Caso encontre algum problema em realizar o download ou em instalar o PJE Office, colocamos em tela os canais de atendimento ao usuário. Até a próxima!